Pega o caminho, senhor. Ah, em grande número. Inimigo encontrado em Hiker Heights. Grande ataque. Drones desativados. O Batman, bateu um cascavel. Trone desativado. O cascavel diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. Cascavel atingido. Alvo atingido. O Batman, bateu um cascavel diamante. Perdi um drone. A cá que esplosiva da bomba está esplorando. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Não sei ao certo o que faria mais falta a menina, senhor. Aquela... ...compa, ou um número tão grande de tanks. Nada mal. Não me lembro da última vez que vi tamanha carne de piscina. Você viu o tanque do Batman? É muito mais moderno do que o que é usado nas operações sigilosas. Onde o Batman andou se escondendo? 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 Eu só estava calculando bem mentalmente até 10 trilhões de dígitos. É um desafio intelectual que gosto de vencer quando você está aí fora da cidade, fracassando em minhas xaraças. É um desafio intelectual que você está aí. O Batman acertou um drone serpente! Estou com minha identidade nova pronta. Não ligo para o dinheiro, desde que não consigo me achar. A Valeira nos disse tudo o que precisamos saber sobre o ático. Ainda podemos pegar ele. Você acha que é seguro estar aqui fora? O serpente caiu! Aí encontrei uma estatueta de ponto de interrogação, né? Legal, pensei. Uma lembrancinha de Gotham. Aquela coisa me deu um chum. Atenção, estou recebendo. Atenção, estou recebendo. Atenção, estou recebendo. Ele está ali. Vamos! É o Batman! Ele está aqui ainda! Você me deixou para apodrecer em uma cela, Batman, vai pior com você! Então, gente, eu não entendi. Quem é Bruce Wayne? Está brincando, né? Ninguém é tão desligado assim. É, 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 para que eu estou brincando. Bruce Wayne, não acredito que ele era o Batman o tempo todo. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Eu quero ver o que esse cara tem para oferecer. Ainda estou esperando o relatório do diagnóstico. Comandante entrou em contato há alguns minutos. Os drones estão ativados. O Batman não vai entrar aqui. Se entrar, ele está morto. O Batman acertou um drone serpente. O que quer dizer? Talvez um segundo Batman tenha sido visto. Existem quantos? Todos vocês tiveram o privilégio de servir na torre de observação mais defendida e taticamente crucial da cidade inteira. Então é melhor o que vocês têm feito. Escutaram? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ótimo. Estamos alto bastante para manter o controle aéreo da ilha inteira com essas armas. Então faremos isso. Se um de vocês vir o Batman, basta avisar. Vou fazer picadinho dele com essa arma e apostaremos quanto tempo vai levar para o corpo dele chegar no chão. Achei ele, o pote! Ele usou fumaça para fugir. Este maldito tem tudo! Me protejam enquanto eu levanto ele. Onde? Aqui! Eu vou ficar de olho. Vai, mano, acorda! O cara se deu mal. O morcego não tem dor. Não posso ajudar esse cara, ele está muito machucado. Ele está machucado. Ele passou por aqui! Ele está ali! Vamos! Perdemos o chifinho. Por aqui! Venham para cá! Vamos para o papel! Atrás dele! Vamos! Tem um homem caído! Preciso de cobertura! Vamos ser rápidos! Você tem que acordar! Ah! Ele está ali! Vamos! Ele está aqui embaixo! No chão! Você se prepara para queimar, Bate! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 3, 2, 1! Queima, Bate! Vamos! A gente não pode fazer nada aqui! Se espalhe e encontre ele! Vamos fugindo! Venha para minha posição! Está fugindo! Atrás dele! Perdemos de vista! Veja se temos baixas! Esse cara levou a pior! Se a gente não se concentrar, vamos ser os próximos! Você luta como um velho! Cadê a sua fúria? Se posiciona a minha mão! O cheque voltou! Eu sabia que ele não ia largar de novo! Dizemos de vista! E o que ele acha? O que é isso? Ele foi embora, não dá pra continuar assim Foi uma noite longa, Batman Os velhos ossos já estão doendo? Os ossos estão aqui apagados, alguém ajuda ele, eu preciso matar o motivo Não baixem sua guarda, não baixem suas armas, não deixem que lhe ataque Vamos lá, vamos lá É a última vez que você atrasa, Batman. Você deu socos quando deveria ter deixado cicatrizes. Se inscreva no canal e ative o sininho. Olha, dá pra calar a boca e esquecer? Você também ia gritar se achasse ter sido remorcivo. Ajuda chegando. Aguenta aí. Ainda brincando com fome, Batman? Acabou, pagador.